Estressado e com a pata machucada, Teco está de folga. Os proprietários aproveitaram o feriado para deixá-lo em tratamento veterinário. Aptibumel aproveita para correr ao lado das companheiras. Pelé se exercita na esteira aquática. Já Ginger e Pepper aproveitam o espaço para brincar. Camila, a proprietária das cachorras, conta que encontraram lugar de confiança para deixá-las Toda vez que vai viajar, é sempre um desafio. Eu já tinha deixado ela em outros hotéis, né? E quando eu deixei aqui, ela saiu bem, sabe? Ela não ficou assim estressada nem nada. Está feliz. Isso traz tranquilidade, né? Eu sei que vai ser bem cuidada. Feriado prolongado em São Paulo e neste hotel, faltam vagas para tantos hóspedes. Enquanto os donos viajam, os animais de estimação relaxam neste verdadeiro resort com direito a tratamento personalizado. A gente procura fazer com que eles tenham distração o dia todo, brinquem, existe uma socialização com os outros animais, tenham contato com as pessoas que trabalham aqui. Quartos individuais com solário, piscina aquecida, serviço veterinário exclusivo e pátio para recriação são alguns dos luxos oferecidos pela casa. O banho de Ofuro é mais um deles. A cachorrinha Snow não reclama do conforto. Com problemas na coluna, esta labradora faz natação há cinco anos. Segundo a dona, o exercício trouxe bons resultados para a Nina. Ela está bem melhor, assim, vou dizer, uns 80%. Melhorou uma coisa fantástica. O Rottweiler Thor é o xodó da família. Há dois anos, passa por sessões de natação e acupuntura para tratar uma displasia. A proprietária diz que chegaram até a indicar a eutanásia para o animal. Porque, na verdade, ele não andava quando ele chegou aqui. E hoje ele anda, não toma medicação, tem a vida de um cachorro normal. No caso do Thor, que vocês acompanharam, ele tem displasia coxa femoral. Então, ele fazia o tratamento com anti-inflamatório, analgésico. Só que havia as complicações também, a parte de gastrite e tudo. Então, nós associamos a medicação com a acupuntura e, com o tempo, percebemos que ele parou de tomar todas as medicações. Depois da acupuntura, uma massagem ajuda a Thor a relaxar. A veterinária explica que o tratamento, além de aliviar as dores musculares, melhorar a circulação e o sistema digestivo, também é um grande aliado na hora de prevenir doenças. Durante a massagem, nós podemos identificar alguns pontos de dor para esse animal. Coisa que, às vezes, o proprietário não pode identificar em casa. Então, aliados a alguns exames, nós vamos fazer essa medicina preventiva. Para completar o serviço, o hotel conta ainda com um centro de estética. Aqui, os clientes podem escolher o período em que querem deixar os animais. Na creche, existe até a possibilidade deles apenas passarem o dia. Para garantir toda essa comodidade ao seu melhor amigo, é preciso se antecipar. A gente pede sempre dois a três meses até de antecedência para uma reserva para um feriado, como Páscoa, Natal, Réveillon, a gente tem quatro meses até de antecedência já a reserva. A gente tem quatro meses até de antecedência já a reserva.